Se você quer deixar a sua casa muito mais bonita e muito mais confortável, dá um pulinho aqui na Tidele, né João? Exatamente. Móveis para jardins e varanda, coisas lindíssimas. Você que está saindo de férias agora no meio de julho, aproveita para dar um trato na sua casa de praia, de campo, de montanha. Tem coisas bárbaras, principalmente nesse inverno calorento, né João? Com certeza, a gente não teve ainda. Não teve, mas ele chega, viu? Chega. Bom, é o seguinte, a Tidele trabalha com tiras de PVC e tubos de alumínio com pintura eletrostática, né? É, pintura eletrostática é uma pintura feita especial para ficar no tempo. Quer dizer, não tem problema, resiste a vento, chuva, praia, o que for. É para ficar exatamente no tempo, dia e noite. Bárbaro! E os preços estão muito bons. Vem aqui, eu vou te dar um exemplo. Esse conjuntinho aqui, dá para você fazer um ambiente bem bonito e bem gostoso. Esse aparador aqui, sem vidro, justamente para você escolher mármore e granito, o que você quiser. 365.700 cruzeiros, tá? Essa banquetinha com encosto, 315.800 cruzeiros. Se você quiser, sem encosto, 229.000 cruzeiros, tá? Olha, ficou um ambiente super legal, né? Simples, bonito e muito durável, porque isso não acaba. Essa poltrona aqui, 393.000 cruzeiros, né? E você tem tudo em várias cores? Várias cores. Tem, você viu, verde músico, preto e tem mais uma outra infinidade de cores que você vai ver. Bárbaro! E essa aqui, inclusive, eu posso fazer com uma mesinha de centro ou com uma mesa de jantar? Ou com uma mesa de jantar. Legal, legal. Olha essa espreguiçadeira, hein? Já se viu nela, né? Tomando sozinho. Vai sair 727.300 cruzeiros essa aqui. E olha outra coisa, né, João? A chira de PVC queria um molejo que é super gostoso, né? Super confortável e você não precisa de almofada, porque elas mesas... Claro! E são arejadas, né? São super arejadas. Ótimo, olha aquele conjunto ali, lindo, lindo. Aqueles são só tubos de alumínio, né? Aquilo é só alumínio e almofada. Tá certo. Olha, tem mesa de jantar, tudo que você quiser, você encontra aqui pra realmente... Você pode fazer sua casa inteirinha assim. Aquele conjunto ali também é bem bonito, né? Você tem ideia do preço? É verde água. Você não tem ideia do preço? Não. Não, eu preciso fazer, porque depende do tamanho da mesa, do tampo, tudo tem uma variedade. Mas são móveis baratos. Vem cá, vamos passar pra cá, que ele trabalha com tecidos também, inclusive em portados, né, João? Exatamente. Essa poltrona aqui não. O que a gente ia dar preço? Ah, aqui na frente. Mas não tá mal, já que nós somos aqui, dá uma olhada. Olha que lindo esse conjunto. Bárbaro, né? Gostou? Demais. Você sentada, eu sentei naquela poltrona, não queria sair mais. E olha, ele só trabalha com tecidos emborrachados, né, João? Exatamente. O que tem aqui pra você, olha só de listinha, que eu amo, tá? Floral. Olha, tem floral, gente, tem bilhões de tecidos pra você ficar enlouquecido. Olha que lindo. Dá pra você montar um monte de composições diferentes. Nossa, um arraso. Bom, esse sofazinho aqui, vão dar o preço só do sofá. 692 mil cruzeiros, né? Exatamente. Olha, já vem com tecido incluso. Com tecido incluso. Tá certo. Esse tecido liso, que são tecidos da Tini, né? Uhum. Olha, gente, Bárbara, uma loja deliciosa, móveis belíssimos, duráveis, são com preço muito bom. Fora isso, tem muito mais coisa, só porque a gente não tem tempo de te mostrar tudo. Então dá um pulinho aqui, porque tá aberto agora. Hoje, das 10h até 1h da tarde. Amanhã, no domingo, não abre, mas você pode vir de segunda até sábado. Ele e o João vai manter esses preços, né, João? Dá uma choradinha, que ele faz desconto também. Ele é super legal. Avenida dos Tajurás, 125 e a continuação da cidade de Ardyn e depois a ponte. Telefone 8135917. Móveis bonitos, duráveis, com preço muito bom, feitos pra você. Te bebe. Tchau. 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 Tchau.